E aí pessoal do canal do Seu José, muito boa tarde a todos. Pessoal veio trazer uma informação aqui, o WhatsApp do DMK, na hora de enviar a foto tá dando fora do sistema, viu? Muitas pessoas têm reclamado aí, e eu liguei lá e a moça confirmou, tá com estabilidade, né? Vou deixar o contato deles aqui embaixo do vídeo, pessoal, pra vocês ligarem lá e podem fazer o cartão pro telefone também, viu? Tem o nosso irmão, o amigo Gerão, né? Que é inscrito no canal do Pipoco, lá de Serrana, é Serrana, é? Minas Gerais, terra das sandálias, ele me informou e ligou lá e fez pelo celular, pelo telefone. Ele ligou lá e foi aprovado em 900 reais. Parabéns aí, nosso amigo inscrito no canal Gerão, lá de Serrana, Minas Gerais. É o Pipoco dos Cartões escrito em todo lugar. Pessoal, vou apresentar agora a conta digital DM Card também, ó. É o Pipoco mais atualizado do Brasil. Uma conta, pessoal, é recentemente, né? Veja que ela não tem quase nada ainda, né? Só tem depósito, pagamento, transferência, extrato, recarga de celular e meu comprovante. Só, né? Saldo disponível aqui, ó. Zero na dia do movimento tem a conta digital deles e DM Card. Eu fui aprovado na conta, fiz super rápido de fazer. A manteiga derreteu porque eu pensava que ia ser aprovado no crédito, mas só aprovado na conta mesmo, né? A conta aqui, ó. Aí você pode dizer, mas seu José, fazer uma conta dessa, pessoal! Todas as contas, depois vem coisa boa, né? A conta é nova, abriu agora. Por isso que eu abri, quem sabe depois o cartão de crédito, né? Eu vou começar a botar um dinheirinho aqui, um pouquinho, né? Vou movimentando. E depois possa ser aprovado no cartão de crédito aí do DM Card, né, pessoal? Tem função aí, transferência, tá vendo? Ó aí, pessoal, tá vendo? Já tem transferência. Tem... É... Depositar, né? Deixa eu ver... Por boleto, 20 reais acima, tá vendo? É... Você pode depositar quantos... Você ainda tem 3 boletos gratuitos por mês. Se é 3 boletos por mês, só grátis. É... Mínimo 20 reais e o máximo 10 mil reais por mês aí. No DM Card, né, pessoal? Conta digital, né? Transferência, extrato, comprovante, dá pra recarregar o celular também, é tanto de ir em conta. Deixa eu ver... Tem o comprovante. Né? E você fazer as transações. Tem o pagamento, né? E tem o depósito e o extrato só. Pouca coisa mesmo tem essa conta, né? Aqui, nesse... Bonequinho aqui em cima. Tem os dados da pessoa, se você fazer, né? Olhar aqui, eu não vou abrir pra não mostrar os dados. E aqui tá o extrato. Pronto, pessoal. É só isso. Uma conta... É uma conta muito simples. Tem pouca exopção, né? Não tem quase nada. Eu já só tenho só 6 exopções. Mas... Pipou que sentou o dedo, né? Já que não foi aprovado no cartão, mas... Tentei fazer a conta, né? E aqui tá o WhatsApp deles e... Que na hora de enviar aí foto, as pessoas estão fazendo o cartão e tá dando um erro aí. Tá meio um pouco bugado, né? É... Agora tava normal, viu? Até eu fazer o cartão aí, onde... Do menino tava normal. Sempre que eu soltei o vídeo, eu acho que... É... Congestionou lá o WhatsApp dele lá, né, pessoal? Não é possível. Eu sei que tem um inscrito do canal aí que conseguiu fazer lá... Pelo telefone. Então, vou deixar aqui o contato que ele fez, que ele ligou. Beleza, pessoal? Um alô aí pra todo mundo dos grupos do WhatsApp, do grupo do Telegram. E todo mundo que curte o canal do Pipouco. Dá aquele joinha, comenta. Muito obrigado. Não vou falar não, porque... É muitas pessoas, né? Um alô aí pra todo mundo dos grupos. É... Sempre estar aqui comentando o vídeo, dando aquele joinha. Compartilhando os vídeos do seu José, o Pipouco mais estourado do Brasil. Uma boa tarde, pessoal. Até o próximo vídeo. Daqui a pouco tem mais vídeo. Vou aqui e não para. É vídeo demais. Vídeo todos os dias. Conta digital DM Card. Tchau, pessoal!